o pessoal terminou aqui o primeiro encontro sobre o encontro sobre como falar bem em público foi muito bacana aqui na tropos coworking vamos ver se o pessoal gostou e aí pessoal olá pessoal aqui é o Márcio Acabe e eu vim conhecer o tropos coworking aqui em Salvador fica aqui no bairro do rio vermelho e a gente fez uma parceria muito legal para fazer um curso um encontro um encontro para falar sobre como falar bem e fazer apresentações incríveis com preze então vamos lá conhecer o tropos coworking bom então boa noite hoje vai ser um experimento e no melhor estilo feito é melhor que o perfeito quem jogou essa frase é ótimo né essa frase na verdade ela está escrita no Facebook então ao contrário do dia alguma pessoa que se fala aí e eles falam fulano e tal não é no Facebook tem três frases que um dia eu quero relatar a foto pessoalmente o que é feito é melhor que o perfeito é o que você que você faria se não tivesse medo e faça rápido e quebre regras isso aí ela é a minha startup startup de show tá muito legal também mas assim são três frases que acho que elas são bem inspiradoras e lembram o tempo que a gente vive hoje que era você tá numa startup né é se vocês falaram assim aí vamos no ritmo das empresas antigamente vocês quebram antes de começar tem que lançar tudo mais ou menos a testa essa funcionalidade já deve estar ver se o pessoal gosta se funcionar melhor assim não funcionar então é bem melhor acho muito legal essas frases que tem a ver com o que a gente vai fazer hoje né que a ideia hoje é como falar bem eu tinha pensado falar como falar em público mas se a gente fala em público fala mal porque ela não é só se você falar bem você vai ter naturalmente que superar uma outra questão que é a coragem de ir lá falar em público eu acho que esse eu acho que a ordem dos fatores altera se falar bem vai falar em público você vai fazer bem tem gente que não tem medo e fala em público ninguém fala que esse cara tá falando mal e acho que esse é o pior ele acha que fala bem porque ele fala em público mas muitas vezes não não convence e aí qual é é eu vou contar minha história que se eu começar a mostrar mais lá também pensei nisso eu falei eu vou fazer um bate-papo que vai ter pouca gente e intenção a gente explorar um pouquinho esse esse tema eu ministro curso de apresentações de alto impacto empresa desde 2011 quem já tinha ouvido falar com o presi vocês dois nem sabe o que é o presi você imagina eu faço desde 2011 com 7 anos e então é uma ferramenta muito bacana eu vou começar com ela um pouquinho aqui mas só tipo cinco minutos só para a gente brincar um pouco com o presi porque depois da primeira etapa do como falar a gente fazer uma dinâmica vocês vão falar o que a gente tem que se molhar eu planejo gravar também já no spoiler é importante que eu não publico no youtube mas essa aí é a conversa com o meu empresário aí com esse direito de imagem aí isso e a ideia é vocês também depois verem como o presi é interessante como ele é simples a partir do ano passado foi lançada a maior lição então ficou muito mais interessante e eu tenho uma crença muito forte que uma boa apresentação planejada tira grande parte do seu medo de falar em público porque se você tem uma apresentação boa e você treinou é a forma do sucesso agora muita gente tem medo de falar em público não treina e faz apresentação como eu falo é como se fosse uma corrida de carro e o carro totalmente desregulado e tira aí dentro agora o carro pode estar regulado e você ter coragem de dirigir e ali você fez o melhor agora mesmo que a gente tem medo que não preparou o meu carro para falar em público porque tem muitos cursos de oratória eu não planejo fazer um curso de oratória não faz parte da minha meta mas eu acho que me encontro para dar tempo de papo e eu acho que é muito interessante porque falar em público tem muito mais a ver com perder o medo do que você treinar porque você faz mil técnicos e se continuar tendo medo das pessoas não funciona então assim a gente tem dois momentos um que é agora que é onde vocês agora deixa eu fazer uma enquete só quem tem mais pela questão do falar dele em público ele ou seu? você também? você também? você já era mais pelo... eu estudo comunicação já bastante tempo eu sou mestre de cerimônia então é uma ferramenta que eu utilizo no meu trabalho você é que nem eu, eu fui em todo lugar que tem informe como é que os outros falam? hoje eu iria para o curso do Sebrae sobre marketing digital para moda foi até divulgado lá no ponto foi mas aí quando eu recebi e vi o tema falar em público é um tema que eu estou o tempo todo lendo, eu estou o tempo todo estudando eu estou o tempo todo me aprimorando então, me chamou mais atenção cara, falar em público, beleza, né? mídias sociais eu... eu deixo para depois é... então eu vim por conta de... é... agregar, network e conhecer mais você é uma pessoa que estuda uma área de conhecimento que... que é de meu interesse então, essa foi a nossa motivação nessa nossa vida em público em público que eu falei que ia aparecer alguém? eu falei que ele sempre aparece alguém que nem eu que vai em todo o curso no tema que você estuda só para ver o que o outro fala muito legal você veio? é... vocês sabem do que está aquele grupo amigo? a gente estava em um grupo, na verdade a gente estava em um grupo, na verdade eu falei que é Denise, né? é Denise deixa eu gravar aqui Denise, e olha super no seto de presença e como eu nunca consigo ir nos eventos dela que ela divulga esse é o ponto que eu vou fazer demais então eu vou dar uma olhada para quem é só é ótimo, sempre bom ter alguém assim de gaiato queria assim, nossa... é, exatamente é porque Denise convidou, mas você gosta oi estou todo mundo ficando até aqui e aí, não sei se foi você que perguntou qual era não, alguém perguntou, mas eu já entrei aí vi onde era eu vim entrar aqui eu vou passar vai ser bem divertido porque eu coloquei só duas bolinhas aqui agora eu sonho porque a gente pode entender como o estado atual o estado desejado aliás, uma pegadinha, né? pegadinha não, né? uma charadinha quem sabe tem uma área de estudo de comunicação que é muito já muito antiga ótima, né? mas já bem consolidada no mercado que fala muito do estado atual o estado desejado qual é essa área? CUT é mais ou menos o caminho mas é a PNL a PNL fala muito mais disso estado atual o estado desejado que é uma ferramenta utilizada no público isso exatamente eu sou, eu sou master em PNL desde 1998 eu trabalho com marketing digital desde 1998 e esse marketing digital durou 20 anos durou, não dura, né? certas coisas não marcam a gente depois eu conto algumas histórias e está voltando depois eu fiquei uns bons anos sem fazer nada de marketing digital porque eu fui para a direção de educação depois eu conto melhor essa história e PNL eu cheguei a me formar em um practitioner em 96 e um master em 98 alguém conhece a programação neurolinguística? não todos já ouviram falar pelo menos, né? então já está e aí eu trouxe um pouco desse conceito da neurolinguística porque eu agora vou botar ele deixa eu colocar aqui agora assim situação atual é essa aqui é quem de você já passou por uma situação dessa numa reunião numa apresentação e você fala assim mesmo você que é profissional você fala assim bebê tu vem preparado você sentiu que não dava preparado e que a reação das pessoas era mais ou menos assim essa por isso que todo mundo já passou alguma vez na vida e a intenção dessa brincadeira dessas dinâmicas hoje é a gente aprender como falar bem que essa é a situação desejada então a gente tem dois momentos situação atual situação desejada por mais que você que já é profissional você sempre imagina, né? a situação atual pode ser essa vocês falam eu quero ainda mais, né? sim quem trabalha com comunicação quem é palestrante eu sou palestrante também a gente sempre quer mais a gente sempre quer a gente está sempre em busca de melhorar a cada dia a gente seja um centro exatamente é o se fosse nos games como dizem os eu tenho um filho de 8 e um de 15 então eu tenho os tradutores, né? então é o level up que é você sempre passar o próximo nível a próxima fase o próximo nível você sempre tem um level up e é isso que te faz permanecer competitivo, né? se você acha que você está ótimo e não se preocupa em evoluir o cara do seu lado ele está com tudo aqui e aí você vai passar em você então eu acho assim que ninguém detém todo o conhecimento do mundo eu tenho uma filosofia de estar o tempo todo aprendendo sobre tudo quanto mais eu aumentar meu repertório independente de áreas que são de meu interesse ou não mas eu acredito que cada conteúdo novo que você absorve ele vai em algum momento você vai ligar os pontos e ele vai te servir para alguma coisa então essa curiosidade ele está sempre aprendendo que é tipo dos nerds, né? ele está sempre ver o assunto e destrincha como é então eu acho que é uma uma qualidade que tem que ser desenvolvida todo mundo desde a infância até a hora que vai morrer você tem que estar o tempo todo estimulando sua mente é isso mesmo e assim e aí me dando um pouquinho mais quero que eu acho acho que para falar bem tem que ter confiança então todo comunicador palestrante nessa cerimônia a gente tem extrema confiança a gente pode chegar às vezes meio despreparado a pessoa passa uma pauta meio torta, né? sempre acontece com você, né? sempre acontece sempre acontece semana passada eu fiz um evento para o Governo do Estado que eles fecharam comigo na sexta o evento foi na segunda a gente ficaram em enviar o roteiro na sexta e eu peguei 30 minutos antes de começar o evento o que é que faz a gente ser profissional? é a confiança e a gente tem palestra que faltou informação chegou na hora eu falei nossa não é bem isso o pessoal quer vou ter que esquecer o que eu queria falar e vou improvisar confiança é a chave e uma coisa que eu vou falar a gente vai brincar aqui daqui a dois minutos é o storytelling é contar histórias, né? em inglês eu tenho que admitir que tem palavras que são ótimas, né? uma palavra já conta tudo mas o storytelling como vários termos em inglês virou moda então na comunicação você tem que falar storytelling em uma reunião que vai ganhar o cliente vai ganhar pontos pelo menos e nada mais é do que contar histórias e eu escolhi uma imagem de fogueira porque antigamente uma fogueira você não vai compor porque a gente não preza você só tem um instrumento que é a fala e aí nessa hora que você sabe quem está preparado e quem não está porque eu já tive comecei nesse universo de apresentações em 2004 quando tive um curso com Norman Kesterbal que ele tem uma empresa chamada Balmol ele fez uma palestra na Endeavor o Endeavor que é o maior empreendedorismo eu frequento a Endeavor desde 2004 não, eu frequentava antes de 2004 acho que desde 2001 e em 2004 eu assisti essa palestra do Norman sobre apresentações e aí o tempo com ciência pesada e comecei a me interar do tempo e ele falava uma coisa muito tensa ele falava se você não estiver preparado para apresentar sem PowerPoint você não está preparado você elimina 95 99% das pessoas que apresentam porque a maioria não está preparada para apresentar sem PowerPoint eu lembro disso porque uma vez eu fui fazer um curso e faltou luz eu lembrei dele eu fiquei contente porque eu falei nossa, faltou luz e agora? eu falei olha gente eu vou dar um curso mesmo assim eu vou fazer a aula mesmo assim porque faltou luz mas o que a gente vai fazer? e aí depois a luz voltou ainda bem mas eu achei interessante porque eu estava preparado para fazer mesmo sem luz não estava de noite não eu estava tipo era de dia só não tinha luz do projetor mas o que a gente vai fazer? agora o que a gente vai fazer? eu acho que está aparecendo aqui eu estou vendo e eu vou fazer uma dinâmica estou pensando aqui esse curso mas é assim curso não eu vou chamar de curso 5 mas é assim quando você acorda fala assim eu vou fazer quem já acordou com essa sensação? aí eu acordei eu falei aí eu não vim para a tropos eu falei cara vamos montar eu já vinha trocando e-mail com a tropos mas não tinha fechado então durante essa semana que eu estou aqui eu falei vamos fazer assim eu vou mandar a página amanhã para vocês isso vai dar na sexta-feira aí a gente chega e faz um trabalho bacana então eu vou fazer uma dinâmica rápida depois a gente vai fazer uma dinâmica em grupo ainda tem 6 pessoas vai dar direitinho eu queria saber de vocês o que você tem aqui uma situação de medo uma situação de confiança certo? confiança vai ficar por cima e deixa ali mesmo não vai esquentar a cabeça quando vocês estão em uma situação que vocês ficaram com certo quando vocês estão em uma situação que dá aquele medo que nem você falou ontem o cara chamou para você falar uma oração e lá na frente você sentiu algo medo mas o que que quando você está nessa situação aqui quais são os sentimentos que aparecem? uma oração não se aceleram meses alguma ou não que Islanda acelera geralmente fica nervoso e começa a dar rio como gravação sabe时间 que é respirar parece que até respiração você entra handcuff spinal Respiração, temor, 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 planejar, o que mais? A memória esquece, mas dá um branco. A memória dá um branco, a voz falha. A voz falha. Isso é uma coisa boa, não é? Aí você vai falar assim, mas é embalagem, ok, mas não estou indiretrizado, você está falando muito baixo. É, na verdade o que acontece? Por que vocês acham que acontece isso? Insegurança, eu acho que é insegurança. É, é um único amigo. Vou colocar aqui em cima, insegurança. O medo de insegurança. Eu trabalho com educação e só fazendo parênteses. Isso tem que fazer vários parênteses, né? Depois eu conto, mas não está. Acho que a gente vai acabar tendo um relógio, eu conto algumas coisas mais para os dois. Mas eu, como eu falei, eu trabalho com marketing digital, que deu uma guinada para... Deu uma guinada. Eu entrei na área de apresentações em 2011, trabalhando com empresa, e aí eu evoluí para técnicas de apresentações de alto impacto. Então, ensino a fazer os visuais. Aí, eu meio que estou em uma outra fase agora, que vocês estão inaugurando, em uma sessão de estomais, que é falar bem, falar em público. Porque eu acho que, eu já vi no treino tanta gente, eu vejo gente dando curso de oratória, como falar em público, etc. E o visual, eu falo, gente, visual, é uma foto. Então, a gente entra num texto, num conteúdo perfeito. Não tem mais o que evoluir. Não, mas eu quero fazer um exercício mais maravilhoso, porque... O sentido já resolve. Mais do que isso, é quando realmente você tem um projeto, aquele projeto gigante, que você precisa apresentar, mas aí é caso de empresa, que me deram para investir. Caso de startup, que tem que fazer e se virar uns 30. Você que, às vezes, vai ter uma oportunidade no projeto. A gente tem que envejar uma coisa aqui, que está certo. E aí, eu resolvi fazer essa dinâmica para a gente poder brincar um pouco aqui. E educação, que é onde eu caí, eu tenho um filho mais novo que estudou no colégio, muito bacana. Inclusive, saiu na VoCSA. Quem comprou o VoCSA de Educação? Vocês viram? Saiu a VoCSA de Educação. Não sei se é a atual, se não é do mês passado. A atual já... Ela fala sobre o Amorim Lima. O Amorim Lima é um colégio municipal. Municipal, público. Ficava em São Paulo. Eu mudei de bairro por conta do colégio. Esse é o Amorim CSA. Eu até critiquei. Tem até um vídeo meu já criticando a matéria. O pessoal usou uma ótima matéria. Eu falei, seria ótimo se fosse uns 5 anos atrás, né? Porque agora não tem oportunidade nenhuma nessa matéria. E o mais velho, ele faz home schooling. Ele estuda ali em casa. É uma coisa também bem diferente. E o que eu acho que a gente aprende na escola? Nota, né? Sempre tem alguém julgando a gente. É o pai, o professor. É todo mundo. Então, eu tenho um princípio que isso aqui vem do julgamento. Vocês concordam ou não? Com certeza. É o mesmo julgamento. Julgamento. Tanto é que você canta no banheiro e não tem medo, né? É verdade. Não é verdade? Você acha que ele canta pra caramba. No banheiro. Não é verdade? Não é verdade? Então, o que eu acho que tem aqui? Agora vamos voltar para o lado de cá que é mais divertido. Quando vocês estão em uma situação que é de confiança. Por exemplo, eu falo de um hobby como vocês fazem. Eu, por exemplo, faço origami. Mas essa é uma outra das histórias, né? Eu estou transformando origami em negócio. Eu faço muito bem. Eu fico mais confundido quando eu falo algo que eu sei que eu domino muito. Não, não. Não de falar. Falar alguma coisa que vocês dominam como ninguém. Por exemplo, origami. Não manda pra caramba. Pra botar alguém que faz que nem eu aqui. Não é fácil. Eu não tenho habilidade assim. O origami eu acho muito. Mas precisa ter bastante habilidade. Não, mas fala alguma coisa que vocês fazem. Dançar, simbar, e uma dobsa. Dançar, pronto. Dançar, assim. Eu gosto muito de jiu-jitsu, né? Eu gosto muito de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Esse cara tem essa cara aí de jiu-jitsu. Não pode mexer com ele. Vou pegar um pouquinho mais. Escrever. Escrever. Então, assim. Quando a gente está fazendo algo que a gente gosta muito, o que é que vem aqui? Prazer. Prazer. Alegria. Alegria. Satisfação. O que? Satisfação. Satisfação. O que mais? Realização. Realização. O que mais? Prazer. Alegria. Satisfação. Realização. Felicidade. Certo? Um. 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 Eu vou colocar até o propósito. O que mais? Vou colocar autonomia também. Eu faço o que você ama. Eu vou te obrigar a dançar. Eu vou te obrigar a dançar. Vou tocar uma música e você vai se obrigar. Calma. Você vai com o que é. Eu não tenho mais palmas. Você se sente muito assim. Legal. Eu só adorei isso aqui. Baixou o santo assim. Eu vou fazer isso aqui. O que é bacana? Tem dois lados. E aqui não tem julgamento. Você faz bem. Você dança bem. Você escreve bem. Você não está preocupado. O que é o meu olhar? Se eu estou certo, eu passo. Não é verdade? Não é verdade? Não precisa nem se preocupar com o julgamento dos outros. Não é verdade? Aliás, quando fala de esportes, na hora que o cara pensa, caiu. Não é verdade? É. Na hora que o cara pensou, será? Morreu. Perdeu. Tipo Neymar. Vou aproveitar a copa. Tipo Neymar. Mas aí você vai com o perfil que eu estava pensando justamente aqui. Aí quando falou dele de futebol, tem o Neymar e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já vai muito para a autocrítica. Eu estava meio que... É uma diferença. Deitando ali também. Tem tudo isso. Mas tem também. Você faz com confiança, mas tem autocrítica também. Quando eu falei, por exemplo, escrever. Aí eu sou super autocrítico. Eu vou ficar... Tem um lado bom de tudo isso, prazeroso. Mas tem um meio dele mais nesse ponto. Cristiano Ronaldo acho que é a mesma coisa. Neymar não tem tanto. Ele mesmo deu o exemplo. Enquanto todo mundo vai no perfil. Eu vou me empenhar em ser o melhor. Tem até aquela luz do ego dele. Tem uma série de... Acho que tem esse meu tema aí. Eu acho que eu vou tentar puxar o gancho pra pensar assim. Até o meu caso. Até 2007 eu não dava aula. Até 2007 eu não dava aula. Eu fiz um curso chamado Leader Training. Aqui em Salvador não tem com esse nome. Mas eu acho que tem com o DL. Eu já fiz DL. Eu já fiz DL. Vai sexta-noite e volta domingo. Então é o mesmo esquema DL. É um curso vivencial, muito legal. E em 2007 qual ficha caiu naquele curso? Porque eu não fazia os cursos. Porque eu estava com medo do julgamento. Do pai crítico que a gente tem dentro da gente. Ah não, a postilha está pronta. O curso do Marketing Google não está legal ainda. Estava com o Manu preparando o PowerPoint do curso de Marketing Google. Foi o primeiro curso que eu ministrei. E só pra contar a história do Marketing Digital. Acho que eu vi milhares de pessoas em cursos presenciais em Marketing Google. Então é por causa de... Agora o que acontece? Quando você não faz é um perfeccionismo que traga. Porque você está pensando, pensando, pensando e não faz. Quando você faz, por exemplo, eu estou começando uma outra fase de curso de apresentações. Vocês são fobais, né? Vocês estão indo para a história dessa nova fase. O que é? Não está perfeito. Se eu olhar do ponto de vista é outro perfeccionismo. Mas eu estou fazendo. Então, o que é que eu estou preocupado? Só pra fechar. Tem um outro perfeccionismo que é aquele da auto-crítica. Eu falo, nossa, na próxima vez eu vou melhorar tal coisa. Na próxima vez eu vou melhorar tal coisa. E aí, cada encontro desse vai estar melhor. Talvez o ano que vem, quando vocês estiverem. Eu estou combinando. No próximo evento desse vai estar dez vezes melhor. Por causa, acho que aí eu tenho que ajudar a auto-crítica, né? Porque eu acho que se você acha que está bom. Aí você fala, pô, o ano que vem é mais vezes igualzinho. Pô, eu tenho que ter que trabalhar na primeira. Você ia falar? Existe um termo que é organizado por esse chamado Síndrome do Incostor. Que é, você não se acha tão bom assim. Às vezes você tem mais conhecimento que todo mundo. Mas, por conta desse excesso de perfeccionismo, você acaba procrastinando, procrastinando. E nunca foi em prática. Síndrome do Incostor. Síndrome do Incostor. Você se sente o Incostor. É. Você acha assim, poxa, eu estou inseguro para falar. Porque eu fico com medo de alguém te falar alguma coisa errada. E alguém... Vou fazer mais curso. Vou fazer mais curso. Ainda porque é sempre fazendo curso. Isso. E eu, numa fase da minha vida, eu era assim também. Eu tinha boas ideias. Ficava só montando, 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 mas nunca colocava em prática. E a gente só consegue melhorar o que existe. O que é projeto que está na nossa cabeça, que ainda não está em execução, não tem como ser melhorado. Porque você vai melhorando à medida que você vai recebendo os feedbacks. Então, você criou o seu curso. Aí, chegou o Lácio. Dá uma atenção maior a isso aqui. Pô, Murilo, não tinha percebido. Beleza. Legal. E assim, durante o processo, é que você vai fazer tentativa e erro. Tentativa e erro. É. Isso é um dos maiores obstáculos, acho que para a maioria das pessoas. Elas têm boas ideias, têm bons projetos, mas elas não compartilham com ninguém. Às vezes, até com medo. Poxa, eu tive essa ideia. Será que o seu trabalho dele vai copiar a minha ideia? Mas não existe isso porque, por mais que você vá ver, mais a bagagem pertence. Você nunca vai executar da mesma forma que eu. Não. É... Não tem bastante material sobre isso. O síndrome do impostor, se você não pesquisar... Eu vou pegar o gancho do que você falou e me dar com outra palavrinha que eu adoro demais, chamada Flow. Sim. Flow é uma área de estudo dentro da psicologia positiva. E, inclusive, eu participei do congresso de psicologia positiva recentemente. Porque dentro do congresso tinha alguns workshops de educação positiva. E eu sou parte de uma ONG que está se formando, uma em São Paulo, que é sobre esse tema. Porque uniram também a psicologia positiva. Para quem... Quem nunca ouviu falar desse termo? Psicologia positiva. Psicologia positiva, pelo próprio nome, é quase autoexplicativo. Então, no lugar de você olhar para o negativo, que são os problemas, você olha para os talentos. E... A psicologia, ao contrário do que algumas pessoas falam, pensam... Ah, a psicologia é perder o problema. Sim, é perder o problema. Mas, uma das missões da psicologia também é desenvolver os talentos humanos. E, por conta da guerra, das guerras, das grandes guerras, se desvirtuou a missão da psicologia. E eles esqueceram. Ficou só perigo no problema. E aí, o Helder Gamay, que é um dos grandes nomes hoje da psicologia positiva, que é uma pessoa que eu fiz com ele em um curso em São Paulo. Recentemente, também, eu vou contar a primeira parte da psicologia positiva. Então, a psicologia positiva passou a ser uma área muito forte, porque quem quer aprender a desenvolver os próprios talentos humanos. E o Flow, ele é o seguinte, deixa eu ver se eu falo aí, se eu terminar de explicar. Eu vou terminar de explicar. A educação positiva é a psicologia positiva, mais a investigação apreciativa. Né? Quem que eu ouvi falar desse nome, investigação apreciativa? Agora, menos gente, né? Sim. Pois é. Já me falaram? Você trabalha com... Você trabalha com... Você trabalha com... Com quem? Com o Hunter. Com o Hunter. Você estudou já? Eu trabalhei. Ah, legal. Com o Hunter. Então, mas uma investigação apreciativa, especificamente, foi uma metodologia do Technical Provider. Eu fiz um curso em 2002, vocês viram que eu sou saudável, né? Apesar de eu ter ficado 20 anos no marketing digital, fiz um monte de coisa interessante além do marketing digital. Ele fez um estudo com os alunos dele de administração, e ele pediu que as pessoas irem para as empresas para analisarem as empresas. Adivinha o que aconteceu com todos os alunos quando eles voltaram? O que é que eles trouxeram das empresas? Os problemas. E ele falou assim, gente, eu pedi para vocês analisarem, eu pedi para vocês fazerem esse problema. E ele criou um processo de investigação apreciativa, que é você apreciar primeiro e investigar e criar uma metodologia que são os quatro pilares, né? Dream, são os quatro deles. Dream, Design, é... Nossa, agora deu branco aqui. Depois eu... Depois eu volto aqui. Mas enfim, você vai ter o que tem de bom nas pessoas, nas empresas, e você cria todo esse processo. Inclusive, no mesmo congresso de psicologia, a Raide, que é uma pessoa de Curitiba, ela é especialista em investigação apreciativa. Aí eu ajudei, como eu gosto de fazer vídeo, fui gravar os vídeos da Raide, que é uma nova amiga nessa área, e ela dá curso de psicologia positiva e de investigação. A educação positiva, ela juntou os dois para a educação. E aí, eu podia não estar num grupo desses. Mas o que é que é o flow e o que é que ele tem a ver com falar no público e falar bem? O flow, ele basicamente é o seguinte, você tem uma área aqui, que é uma área de ansiedade. Ansiedade é o quê? É você pensar no futuro e você ter um desafio maior do que o que você pode dar conta. Você tem um pensamento aqui. Entendeu? É, no caso, é isso também, mas é um desafio. Tipo, você falou 30 pessoas, mas se botar mil pessoas e falar sobe, você não está preparado. Você já está, mas você vai ter ataque do coração. Agora, o que é que é um tédio? É. Então, ansiedade é quando você te dá um desafio muito maior do que você aguenta. Pensa no videogame. O que é que é um tédio no videogame? Você não está fazendo isso. Não, tédio é aquela fase muito fácil. Aí você fala assim, olha, está muito fácil, não é? Então, está muito chato. O que é que é o flow? O flow é o meio termo. Quando você equilibra, desafio com... Foi? Pode sim, por favor. Só cuidado com a câmera ali para não trombar. Você está gravando aqui. Já chega aqui. Sem problema. Você vai começar a dinâmica daqui a pouco. Deixa só a gente para seguir um pouquinho para cá para o outro. É, estou com a porta. Estou improvisando a câmera aqui. Tem o meu assistente de câmera ali. Não tem problema. Mais uma documentação pessoal. Não tem problema. Mais um assistente do nosso grupo. Daqui a pouco ele vai fazer uma dinâmica para todo mundo, tá? Não se preocupe não. Então, está calculando que o flow é quando você não tem ansiedade. Ou seja, os desafios não são tão grandes a ponto de você ficar ansioso. E o térdico é muito chato. Então, o videogame, ele é a forma perfeita do flow. Porque você vai passando de fase, vai melhorando. Vai passando de fase. E o flow, geralmente, é aquele estado. Você olha para a pessoa. Ela vai ficar ali horas e horas. Então, eu tenho um filho de hoje. De 15. Então, é bem fácil ver eles em flow, né? Só olhar e ver os videogame. Se deixar, eles não saem de lá. Quem gosta de dançar, se deixar, fora de dançar. Se tocar, vai ficar dançando. Certo? Esportes também. Pensa aqueles esportes radicais. Aliás, o estudo do flow se baseou muito em esportes altíssimos. Assim, um cara que escala a montanha sem proteção. Esse cara, se não estiver em flow, já era. Se ele pensar na conta de banco que ele tem que pagar, morre, né? Pelo menos ele resolveu o problema da conta de banco, né? Não precisava se pagar. Mas, então, quando a gente fala de comunicação, eu acho que... Eu acho, não tenho certeza, que é o fazer, né? Ou seja, a gente não faz, não pratica. Ou falar no público, querendo. Você praticou, falou com 30 pessoas. Você já deu uma leve ansiedade, mas você falou, né? Não foi tão leve, né? Foi um pouquinho mais, né? Mas você falou. Mas, de qualquer jeito, se você se coloca nessa posição de treinar, vai ser legal. Quer dizer, você pode treinar nos aniversários, né? Para fazer alguma coisa nos aniversários, em um ambiente mais controlado. Então, a gente pode chegar nesse momento. O que é que eu quero propor para vocês, para eu não ficar falando? Porque eu não queria falar muito. É... Agora tem sete. A Cecília chegou, então... Faz um de três. Porque eu quero... Não quero participar, eu quero filmar aqui. Então, a gente faz um de três, né? O que é que eu vou propor para vocês? Toque pensando. Eu pensei nisso. Eu vou planejar ou vou fazendo um improviso? Eu falei, vou fazendo um improviso e vou sentir a turma. E eu acho que vocês podem fazer o seguinte. É... Vocês podem se apresentar um para o outro e fazer um trio aí. Eu vou dar uns dois, três minutinhos para o pequeno, né? Que horas são? São... Oito para as vinte. Dois minutos para as vinte horas. Ah! Oito para as vinte. A gente está confundindo, né? Mas assim... Eu parei com a opção. Tipo o tempo. Oito para as oito. Oito para as oito. Oito para as oito. Oito para as oito. Então, a gente faz assim. Dois, três minutos. Qual é a dinâmica? É escuta ativa e empática. Ativa mesmo. Por quê? Porque a gente vai... Bom, a gente vai fazer uma primeira dinâmica que é você vai apresentar o seu colega. Então, se eu não escutar, você não vai conseguir apresentar. Certo? E depois a gente vai fazer uma outra. Que aí sim, cada um vai falar de você mesmo. Mas aí eu vou colar uma outra dinâmica. Alguma coisa que não seja se apresentar de novo, senão ficar... Então, a gente faz assim. Entra no tab. Entra no tab. Entra no tab. Não sei que não, né? Porque vai ser... Outro apresentando você sempre vai faltar alguma coisa. Mas a gente faz assim. Dois, três minutinhos. Aí, como é que a gente faz? A gente faz um... A gente faz um... A gente faz um... Um trio, né? Pode ser? Um trio. Vai faltar um. Vai ter que ser quatro. Vai ter que ser? Não... Não, não... Não faz assim. Se ligar por enquanto. Música Música